Bom dia, irmãos, na gloriosa e doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais uma manhã, pedimos a Deus a graça, a paz, a bondade que vem dEle e que excede todo entendimento e que possamos assim compreender, entendermos que tudo o que temos, que somos, vem dEle, porque tudo foi feito por Ele e para Ele, disse Paulo em Colossenses capítulo de número 1. Eu estou aqui com o Salmo de número 15. Diz o verdadeiro cidadão do céu, o Salmo este de Davi, diz assim, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que pratica a justiça, quem morará? É uma pergunta que Davi faz, quem morará? Quem vai habitar? E essa pergunta, ela às vezes, ela ecoa dentro de nós também, porque a pergunta, quem suportará, quem viverá, quem testemunhará do cristianismo, da palavra? Uma vez que nós vivemos, irmãos, em um mundo em que o cristianismo está tão envolvido com o mundo, que milhões e milhões e milhões de pessoas, elas não percebem o quanto elas têm se afastado dos padrões escriturísticos, dos padrões da Bíblia, dos padrões do Novo Testamento. São milhares, verso milhares de pessoas, os evangélicos se venderam, vamos dizer assim, ao mundo, e para isso o inimigo que sabe como fazer, caiu bem o mundo, deixou ele de uma forma bem atraente, para que as pessoas abraçassem o mundo, sem nenhum receio. Porque hoje vivemos no dia do belo, do poder, do ser belo, do ser bonito, do ser popular, do ser poderoso. Enfim, vivemos no mundo do ter, do ter, do ter. Não é no mundo do ser. Quando, na verdade, nós precisamos ser antes de ter. Ser. O salmista diz aqui, olha, aquele que é sincero, precisamos ser sinceros e depois ter o que queremos ter. A sinceridade, aquele que pratica a justiça, vivemos no mundo de injustiça, as pessoas querem mais, vamos dizer assim, que a justiça seja feita do que viver a justiça. Querem vingança. Quem busca, busca a justiça, a justiça vai punir inocente. E quando nós somos sinceros de coração, quando nós buscamos a presença de Deus, como eu disse, o cristianismo, ele é o contrário, é o oposto do mundanismo. Por quê? O mundanismo é aceitar a vida religiosa, social, em vez de uma vida espiritual. E uma vida espiritual não se adquire, não se encontra, não existe fórmula pronta para uma vida espiritual. Não existe. A vida espiritual, ela é conseguida, ela é conquistada com labor, com renúncia, com arrependimento, com decisões internas de perdoar e buscar o perdão, perdoar primeiro a você mesmo. E você vai entrar, então, nos parâmetros bíblicos. A Bíblia é a única e absoluta fonte aonde as pessoas podem espiritualmente crescer. Não existe outro caminho, não existe outra forma. Então, nós vivemos nesse mundo, há essa pergunta, quem habitará? Porém, ele mesmo responde, aquele que é limpo. Quando Jesus convida os homens a levar a cruz, nós convidamos, às vezes, a divertirem. Jesus convida a levar a cruz, o homem convida a um divertimento. Ele nos chama para deixarmos o mundo e nós, se aceitar Jesus, aderindo ao mundo. Aquele que deixa tudo, aquele que renuncia, aquele que abandona. A Bíblia usa muito esse termo, só ele há esperança, só nele há arregozijo. Então, o salmista nos dá essa receita. Aquele cujos olhos é répo, desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Buda é uma pessoa perseverante, é uma pessoa sincera, é uma pessoa que sabe, como disse Paulo, eu sei em quem tenho crido, eu estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até aquele dia final. Seja sincero, de coração, de alma, e Deus concederá o desejo do seu coração. Um abraço e até uma próxima, se Deus quiser. Um abraço e até um abraço.